Pessoal, eu quero cumprimentar agora os trabalhadores e trabalhadoras da saúde pública aqui em Minas Gerais. Vocês fizeram uma campanha salarial e uma pressão importante e estão conseguindo conquistas agora após negociação com o governo Pimentel. Essas conquistas começaram com a Femig, mas depois se estenderam ao Emominas, a Funed, agora ao Ipiceg e finalmente a todo o conjunto da saúde. É ainda ajuda de custo, mas ela é fundamental porque no futuro nós vamos lutar para se transformar evidentemente em reajuste salarial e incorporação no salário, incluindo os aposentados. Mas foi um passo importante a mobilização agora, porque mesmo no período difícil de crise econômica, nós não podemos deixar a saúde pública cair no esquecimento e muito menos os seus servidores. Eu queria parabenizá-los por essa conquista e dizer que sou firme na luta com vocês. Uma luta que continua também agora contra o governo golpista do Temer, que além de ter congelado as verbas da saúde por 20 anos, está vendendo o nosso pré-sal, retirando, portanto, financiamentos que iriam para a saúde pública. E dentro do serviço público já ameaçam acabar, inclusive com a estabilidade do servidor. A nossa luta, portanto, terá que ser uma luta muito grande e nós estaremos com vocês. Parabéns. E também queria, evidentemente, dizer ao governador Fernando Pimentel que é isso. Mesmo em momentos difíceis, é preciso estar sempre conversando. Parabéns aos trabalhadores da saúde, parabéns aos sindicatos e associações. Um grande abraço. Parabéns aos trabalhadores da saúde.